Dia de trânsito caótico em Belo Horizonte. Um acidente no Anel Rodoviário parou o trânsito em parte da região oeste e centro-sul da cidade. O acidente foi no final da manhã na pista do Anel Rodoviário sentido Vitória, altura do bairro Olhos d'Água, região oeste da capital. A carreta carregada com gás de cozinha tombou na descida da via. Como a carga é perigosa e havia o risco de explosão, o trânsito teve que ser interditado por algumas horas. Somente no meio da tarde, os bombeiros, após resfriarem o tanque, liberaram parte do trânsito, que teve que ser feito na contramão do Anel Rodoviário. O acidente provocou reflexos em toda a região. Motoristas devem evitar o Anel Rodoviário neste trecho. Quem precisa passar pela região é desviado para o bairro Buritis. O congestionamento ao longo da tarde chegou a 11 quilômetros e ainda não há previsão de quando a carreta será removida e o trânsito normalizado na região. Pois é, e o trânsito nessa região continua liberado parcialmente. De acordo com as últimas informações do Corpo de Bombeiros, o congestionamento no Anel Rodoviário sentido Vitória chega a cerca de 20 quilômetros. A carreta continua no local e os militares atuam na proteção contra o risco de explosão, enquanto a empresa responsável realiza a retirada do gás em segurança.